Olha, a Associação Brasileira de Advogados Criminalistas em Sergipe realiza o primeiro encontro estadual da Advocacia Sergipana. O evento começa amanhã e a nossa repórter, Aline Aragão, tem os detalhes pra gente. Ela vai já já aparecer aqui neste telão. Vou dar bom dia pra ela. Como? Oi, apareceu? Não, apareceu. Bom dia, Aline. Muito bom dia, Tamiris. Apareceu, aparecida, né? Muito bom dia a você que assiste ao Sergipe no ar. Pois é, Tamiris, o primeiro encontro aí que tem como objetivo divulgar e dar voz à Advocacia Criminal aqui em nosso estado. Começa amanhã, serão dois dias de palestras, de cursos aí. E pra falar sobre o assunto, eu converso com a Vitória Alves, que é presidente da Abracrim aqui em Sergipe. Inscrições abertas, muito bom dia. Bom dia, querida. Bom dia, Tamiris. Bom dia a todos e todas. Pois é, nós estamos aí com as inscrições abertas para o primeiro encontro estadual da Advocacia Criminal Sergipana. A Abracrim, ela quer trazer para o estado de Sergipe dois ótimos cursos práticos para a Advocacia, principalmente para a jovem Advocacia, que precisa tanto se capacitar e se aprimorar para estar no mercado. Nós estaremos aqui com o curso como advogar na Lei Maria da Penha, como advogar com conhecimento em prisões e medidas cautelares. Então, a jovem Advocacia, ela vai estar afiada nesses dois temas. Nós teremos também palestras muito interessantes, palestrantes como a doutora Marília, que está vindo de Brasília, o doutor Tiago Minagê, que é professor e doutor em processo penal no Rio de Janeiro, doutor Rodrigo Tellini, que é juiz no estado de São Paulo. Teremos palestrante local, a doutora Valdilene Cruz. Qual o público-alvo desse evento? O público-alvo desse evento é a Advocacia como um todo, a jovem Advocacia e todos os estudantes da graduação. Como fazer a inscrição? As inscrições serão feitas lá no local e pelo telefone 99644-1332. A cola está liberada, mas a gente colocou aí na tela para você que está assistindo não perder a sua oportunidade. Fazer a sua inscrição pode ser pelo telefone, como a Vitória falou, ou também no local do evento. Já que ela falou da palestrante, eu estou aqui com a doutora Marília Brambali. Acertei? Brambila. Ela disse que eu não ia acertar o nome, mas eu acertei quase. Brambila, que é a auditora lá do Distrito Federal e traz um curso bastante interessante que fala sobre a lei Maria da Penha. Muito bom dia. Bom dia, bom dia Aline, bom dia Tamires. Sim, nós vamos capacitar, assim como a doutora Vitória nos disse, a Advocacia para o tema específico, como advogar na lei Maria da Penha, como defender aquela mulher vítima com dignidade, até mesmo como fazer a defesa do seu agressor sem ofender a vítima e mesmo assim garantindo seus direitos. E o que esperar da decisão judicial? O curso é no dia 4 ou no dia 5 ou acontece nos dois dias? O nosso curso é no dia 4 pela manhã, o curso do doutor Tiago Minagê no dia 4 à tarde e o evento, as palestras começarão a partir das 19 horas. Convido todos vocês a participar. Muito obrigada pela participação das duas horas, estão todos convidados, hein Tamires? Obrigada Aline, bom dia, até já já na verdade, a gente volta a se falar ainda nesta edição.